Hoje eu trago para vocês o presidente do Comitê Rio 450 Anos, que será comemorado ano que vem, em 2015. E o prefeito Eduardo Paes ouve por bem escolher Marcelo Calheiro para presidir. Marcelo Calheiro é diplomata de carreira e que está levando com muito carinho e com muita eficiência esse caro de trazer as festas todas o mais bonito possível para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Muito obrigado pela oportunidade de ser entrevistado por você e de falar com a sua audiência. Muito obrigada a você também, porque eu tenho uma curiosidade. Você foi a Israel? Eu fui a Israel e certamente foi uma das melhores viagens de toda a minha vida. E você, o que sentiu lá? O que mais te impressionou, te causou profunda impressão? Eu acho que, além de encontrar um país muito organizado, muito limpo, estradas muito boas, muito eficientes, em todos os aspectos, eu acho que o que mais me impressionou foi o respeito do povo em relação aos lugares sagrados de todas as religiões. Eu fiz, obviamente, o roteiro cristão, enfim, fui a todos os lugares santos do cristianismo e tive a chance de ver o quão respeitoso era o povo, o exército, as forças de segurança em geral, o quanto se procurava realmente dar aos peregrinos a oportunidade de culto nos seus lugares sagrados. Foi muito emocionante para mim ver essa cultura que a gente estuda desde pequeno. Eu estudei sempre em colégios católicos e depois fiz a famosa catequese, né? Quando a gente se preparava para a primeira comunhão. Toda essa cultura que a gente aprende da Bíblia e tudo mais, ver aquilo retratado em termos concretos, foi muito emocionante. E o que você gostaria que fosse feito aqui no Brasil? O que você acha que de lá poderíamos trazer para cá que seria muito bem aplicado? Acho que para além, claro, dessa infraestrutura que Israel tem, muito bem arquitetada, muito bem organizada, uma coisa que me impressionou muito foi o profissionalismo da indústria do turismo. Eu tive chance de ir ao Mar de Tiberia, de Isalmar Morto, ao Mar Vermelho, fui a Eilat, e vi o quão profissional é a indústria do turismo em Israel. E claro, isso é uma dádiva para o país por conta dos dividendos que essa indústria pode gerar, dos empregos, da renda, né? Eu acho que se o Brasil, claro, além da área de ciência e tecnologia em que Israel vai de vento e copa, mas pelo que eu pude ver durante esses 12 dias em que eu estive em Israel, se o Brasil aprendesse um pouco mais de Israel no que se refere ao turismo, a gente ia caminhar muito melhor. A mensagem que você passa daquilo que você sentiu lá? Eu acho que Israel é uma fonte de luz para todo o Oriente Médio. A gente vive nesse período tão conturbado, né, em que tantas crises estão surgindo, inclusive de perseguição aos cristãos, coisa que há muitos séculos não se via naquela região. Então eu acho que a mensagem que Israel traz ao mundo contemporâneo é uma mensagem de paz e de inclusão. Portanto, minha gente, Marcelo Caletti.